Olá pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa aula virtual aqui de capoeira. Hoje o nosso movimento vai ser armada, tá bom? Então mesma coisa, nós vamos sempre contar até quatro, tá? Então nós vamos fazer em duas vezes, primeiro trabalhando só com os pés e depois trabalhando com os pés e com as mãos, tá? Então nós vamos levar a perna direita lá atrás, ó, um, voltou, dois, girou, três, voltou, quatro. De novo, a mesma perna, ó, um, dois, três, quatro. Agora a outra perna, um, dois, três, quatro. Agora uma vez com cada, vamos lá. Foi, um, dois, três, quatro. A outra, um, dois, três, quatro. Legal, vamos exercitar. Armada.